Quem são vocês? Adrielzinho Tu no capro Minha padilha é É o RL Do jeito que elas gostam Se envolveu sabendo que eu sou Bagulho do outro Brota na minha base Mec, mec, fé gostoso Espere, ente que na cama tira braba Se fizer gostoso vai ser minha namorada Cê tá pros maloqueiro de gueto Bitch Eu vou fugir que não vai poder no bico Então, então vou te dar uma chance Pra tu mostrar que é capaz Se lá em casa embaça de gente Fode, fode lá no beijo de trás Vai, vai, vai Mas se tá pra... Me fode, fode lá no beijo de trás Tanto viciada na pegada do novinho Ela ligou, bebê Vem pra minha base Ela ligou, bebê Vem pra minha base Quem sabe fazer aquele amor gostosinho Bailão Água colorida Bele cheia de flagrante Vai jogar na bunda Pra bandido e traficante Vem devagarinho 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 Do jeito que elas gostam Se envolveu sabendo que eu sou bagulho doido Brota na minha base Mec, mec, fé gostoso Experiente que na cama tira braba Se fizer gostoso vai ser minha namorada Senta pros maloqueiro de gueto Baito Hoje que não vai poder no bico Então vou te dar uma chance pra tu mostrar que é capaz Se lá em casa embaça de gente Fode, fode lá no beijo de trás Vai, vai, vai Mas senta vai Fode, fode lá no beijo de trás Tanto viciada na pegada do novinho Ela ligou, bebê Vem pra minha Ela ligou, bebê Vem pra minha base Fode, fode lá no beijo de trás Quem sabe fazer aquele amor gostosinho Bailão Água colorida Bele cheia de flagrante Vai jogar na bunda Pra bandido e traficante Vem devagarinho Vem devagarinho Vem devagarinho Vem devagarinho Gostosão com carinho Vem, 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 devagarinho Quero jogar na bunda Pra bandido e traficante Transcrição e Legendas Pedro Negri